Aqui quem fala é o corretor Marcos Kuhn, estamos hoje aqui no bairro Lindóia apresentando mais uma oportunidade de imóvel para vocês aqui em Porto Alegre Estamos aqui hoje com um apartamento de dois dormitórios Cozinha ampla, semi-mobiliado, área de serviço Sacada com churrasqueira Acabamento ótimo Todo revestido com piso laminado Aqui nós estamos no primeiro quarto Quarto com suíte Bem localizado aqui na zona norte, tá pessoal? Para quem gosta, precisa ter acesso rápido O centro de Porto Alegre, aeroporto, cidades vizinhas, metropolitana Uma ótima localização para você Olha só que bacana esse banheiro Segundo quarto Janelas amplas com persianas Muito bem localizado, tá gente? Aqui na Rodolfo Sink Bairro Lindóia, próxima a Guadalupe Avenida Panamericana, uma quadra da Setório Vale muito a pena Tá bom pessoal? Interessados? Acessar o link na descrição E se está procurando imóvel Se inscreva no canal Para ficar atualizado nos próximos imóveis Que irão surgir aí no nosso canal Tá bom? Aguardo vocês